Fala galera, hoje é sexta-feira e vamos a mais uma agenda do final de semana. Hoje tem Planet Dance com os DJs da casa tocando as melhores músicas para a galera. E no ginásio de esportes da ABB, o Arrozão tem a primeira rodada do campeonato regional de futsal. E no sábado a Planet Dance promoverá a festa do agasalho. É isso mesmo, então se você tiver em casa um agasalho em bom estado e que não o use, leve para a Planet Dance que o nosso parceiro Sandrine DJ irá destinar todos os arrecadados a entidades que doarão esses agasalhos a pessoas mais carentes. E no sindicato tem a banda Portal do Som a partir das 23 horas, lembrando que sócios e aniversariantes do dia não pagam ingresso. E no Parador Pub vai rolar aquele rock'n'roll com dose dupla de ceva das 9 da noite até a meia-noite. E no Aldeia Pub vai ter a raiar com o Michael Filho, com dose dupla de caipirinha até a 1 hora da madrugada. E no domingo, no camping Recanto da Lagoa, a equipe Arrancadões S.A. promoverá um encontro para motociclistas. Música 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 Boa noite.